E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Esse vídeo é para a galera que curte música pop. Nos bastidores da indústria musical, muitas músicas são gravadas e descartadas. Muitos descartes acabaram vazando na voz de algumas cantoras. Algumas gravações ficaram tão boas que poderiam ter feito muito sucesso. Se curtiu a ideia, faça o que quiser. Eu cansei de mendigar likes. Confira agora... Dez músicas que vazaram na voz de outras cantoras! Sia, além de uma ótima cantora, também é uma ótima compositora. Dizem que ela meteu sua canetada em diamonds em apenas 14 minutos. Após cantar em vários shows, finalmente Diamonds foi vazada completa na voz da Sia. Quem acabou gravando a música foi a Rihanna. Eu achei as duas gravações bem parecidas. Apesar da versão da Rihanna estar com um tratamento melhor. Mas a versão da Sia não fica atrás. A voz da Rihanna é uma vida a mais pra música. Ah, Camila Cabello anda bem rejeitadora de músicas. Tanto é, já vazaram muitos descartes dela na internet. Um dos descartes que os fãs mais gostam é Anyone, que foi lançada na voz de Dustin Bieber. Na voz dela, a música não soou tanto como uma canção de amor. Já a voz dela realçou mais isso. Mas se ela não curtiu, né? Fazer o quê? Dá pra fazer uns três álbuns só com músicas vazadas da Camila. E álbuns bons, hein? Sucker for Pain Foi um grande sucesso na trilha sonora do filme Esquadrão Suicida. A parte que o Imagine Dragons canta na música teria sido gravada e descartada um ano antes pela Demi Lovato. Nesse caso, teria ficado legal um feat dela na música ou pelo menos juntar esse vocal com o vocado Dunn Reynolds. Teria ficado muito bacana. Como eu não sou produtor, né? Eu não tenho poder pra fazer isso. E em 2013, a Katy Perry gravou a música Black Widow para o seu álbum Prism. Mas ela acabou descartando a mesma. Em 2014, Javi Uva Negra foi reformulada e lançada pela Iggy Azélia e pela Rita Ora. Agora com a parte com rap. Pra mim, os reflões com as duas vozes soaram como iguais. Mas a adição do rap deu um tempero a mais pra música. Quem é raiz aqui no Top 10 TV vai lembrar que essa música já foi intro aqui no canal. Você sabia que God is the Woman da Ariana Grande quase foi lançada na voz da Camila Cabello? A cubana revelou porque desistiu da música. Foi por sentir que aquela não era a música certa pra ela. Talvez ela sentiu que a letra era polêmica, né? E aí não quis se envolver. Ainda bem. Porque essa música parece que foi feita pra ser cantada pela Ariana Grande. Camila esperta, né? Deixou a polêmica quebrar nas costas da Ariana. Imagina aí. Você escreve a música para alguém. Aí a pessoa grava e recusa a lançar a mesma. Foi o que aconteceu com o Telephone que foi dado de presente para a Britney Spears. A Lady Gaga que escreveu a música então se juntou a Beyoncé e lançaram o Telephone juntas. Realmente ficou melhor nas vozes das duas mesmo. Se fosse comigo, depois dessa recusada eu teria era jogar a música fora. Mas isso é uma questão de autoestima, né? A Gaga botou o fã na sua canetada e deu certo. Dizem que Meera do Zed é a música mais rejeitada da história. A mesma foi recusada de ser lançada por 14 cantoras. E aí, as que era? Então vazaram diversas demos em diversas vozes. Tem Demi Lovato. E a rainha dos descartes, Camila Cabelo. Meera deu certo então com uma cantora country chamada Mary Morris. E adivinha? A canção foi um grande sucesso sendo indicada até ao Grammy. O Zed ensinou à indústria musical o conceito de não desistir. RING da Ariana Grande foi lançada no álbum Sweetener em 2018. Lago associaram a canção à música descartada anteriormente por Beyoncé, chamada Wake Up. Mas não é bem assim. A Ariana não pegou o descarte diretamente da Beyoncé. Ambas canções foram produzidas em cima de um descarte do Fire Williams lá de 2011. Sobre qual ficou melhor? Eu realmente não sou capaz de opinar. Apesar de não ter feito muito sucesso, Goals é uma das melhores músicas da Anitta. Muitos ficaram surpresos ao ouvir um descarte de Goals na voz da Selena Gomez. A canção estava nas mãos do Fire Williams, que ofereceu a música para as duas. Apesar de não estar 100% tratada, eu acho que Goals realmente ficou bem melhor na voz da Anitta. Ou poderia ter rendido um belo feat. Same Old Love, sucesso da Selena Gomez, estaria presente no último álbum da Rihanna. Mas ela foi lá e descartou a canção. Eu acho que ela descartou não porque ficou ruim, mas porque a música não se encaixaria no conceito do álbum antes. A música era para a Rihanna. E a galera fanfiqueira jurando que Same Old Love é sobre o Justin Bieber. Foi bem nessa época que eu comecei a fazer vídeos para o nosso YouTube. Galerinha, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Pra quem ainda não viu, o canal agora também posta shorts. Então vão lá conferir. Obrigado e falou! 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 Obrigado.